Olá meu amigo, tudo bom? Hoje estou aqui na praia de Boa Viagem e nesse momento eu vou tomar banho aqui na maré alta Que você vê que tem bastante pessoas tomando banho E agora eu vou me arriscar, né? Porque realmente, não recomendo estar tomando banho assim na maré muito alta É muito perigoso Mas vamos ver se isso vai dar A gente está bem lá no fundo, é pra ali Meu Deus, que coragem, né? Caraca É pra aí Caraca, porque nesse momento, meu amigo, a maré está enchendo, fica assim, ela fica furiosa É pra aí a exonda Meu Deus Aqui é a área que tem as piscinas naturais Olha, olha Caraca Preciso tomar o banho, né? Tomar aquele banho de chuveiro É muito bom É muito bom Mas na minha preferência, eu prefiro tomar banho de cachoeira Banho de rio, é muito bom demais Mas por isso que é importante saber nadar também Eu sei nadar, né? Mas se estiver em alto maré, o que é complicado Olha, vem aí, vem pro fundo Marinha, sai daí, menina Nossa senhora Nossa senhora Nossa, vamos pra aí A água está batendo aqui na minha cintura A cor da água está meio verde, né? Está chovendo bastante aqui no Nordeste Ela fica um pouco meia Essa aqui é a melhor hora para você ficar bem perto do que horas 32 do edifício Holiday Essa aqui é a melhor hora, como eu sempre falo Caraca, o seu nome? Nome? Neto E? Eduardo É, é o canal para o youtuber Julio Nilson Berg Olha só a gente, olha a onda Caraca, meu filho A gente está aí, olha, tomando banho Ele vem aqui com o tio Nordeste, não tenha medo de estar tomando banho, né? Olha só, ele está batendo a água aqui, olha No meu joelho Se você ficar com medo, realmente, você não consegue tomar banho, aí é pior Aqui não faz tanto medo, porque a frente tem... Pois... A Recife, gente, aqui é a frente Aí não faz muito medo Tem muita gente lá na frente, tomando borne A criança tem que ficar assim, ó Senão a maré é muito alta para levar as crianças para o fundo Não sei se você está ouvindo legal aí o áudio, né? Eu estou aqui nesse lugar maravilhoso Se você coloca para isso, o teu estado, a tua cidade Deixa aqui embaixo no comentário, eu quero saber Certo, o tempo da tua cidade Será que eu ia conseguir pegar alguma coisa? Ou será que eu ia pegar alguma pessoa dessa? É uma aventura, a gente tomar banho aqui nessa praia Falando sério Eita A vida era para colocar aqui as bandeiras Falando que essa área não é, estamos deixando tomar banho Olha só aí Vai lá E aí Um, um, um... Não é... Ao gutão Um, 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 um Um, 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 tudo que eu estou indo Eu, tudo que estou indo É muito bom, a aventura é muito boa Olha só um vídeo mostrando a você que não faz tanto medo e só tomando banho Olha o cara bem corajoso, atravessando para o outro lado Caraca homem, sai daí Que soragem Fui até lá que ele voltando com mais de mil É a onda muito forte, tá? A pessoa é bem rápido Espírito Ta bem, não? É, vamos dar o outro mergulho, né? Caramba, que a água fica turva, meu amigo, é esse que é o perigoso, ela fica me levando, meu amigo É, vamos dar uma altura de um metro, um metro e cinquenta por aí Olha, a gente chega a dois metros e meia altura das ondas E aí Olha o vento, bicho! Que ondas tão fortes! Vamos ver se tem mais uma bolha Forte, nossa Se você não tá tomando banho, eu mostro a vocês como é que é tomar banho aqui no prédio por aviado Estou lá na frente tomando banho Vamos por aqui né, passeando Estou achando a vocês como é que está o clima Vamos lá, vamos lá no prédio Vá, lá na volta, bicho! Aqui eu estou bem próximo da pracinha de Boas Viagens, no Parque Dão Lindu também Você vem aqui não tomar banho de mar realmente, você não fez nada, tem que tomar aquele banho de mar, para você sentir aquela sensação de perigo, adrenalina Se fosse doce seria bom demais, água salgada Pessoal, eu estou decidindo se vai tomar banho ou não Só fica com medo, tá vendo? Porque para lá não é muito legal não, porque o arrecife aqui já é pouco demais Mas não é tão legal não essa área não, para tomar banho Sim gente, aqui ó, aqui é o 52, isso daí Isso aqui é a área que fica os guarda vidas, mas eu estou vendo que ele não está aqui Só me jogar aqui, mas não vou muito para o fundo não Me jogar não né, dá um merdulho Vai por aí gente, aqui é a área tão curiosa a altura do mar, olha a altura das ondas Uns 2 metros de altura aqui Caramba, ela fica levando o cara, fica levando a pessoa, a pessoa ali tomando banho A área aqui é bem grossa Uma veste do Brasil, um lugar maravilhoso e espetacular Ela fica me levando para trás Quando a maré está aqui bem cheia, você fica tudo tomando Você toma no meio, como você sabe que o mar sempre leva a pessoa para fora É, sempre leva a você que está na costa Ele nunca leva você lá para dentro, sempre que eu não estava É, eu saí Quero saber o que você achou aqui desse banho O que você acha perigoso Acho que embaixo do verdade tem que ir É, eu não sei o que eu, do meu banho, assim, ver como a gente está no frio É, eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu não sei o que eu estou fazendo Mas lá na frente, na área que tem Mais arrecisado aqui, os arrecisos, ele é muito Afastado para dentro, ele é mais alto Adorei a frente, é mais legal para todos os banhos E é isso E agora eu vou tomar aquele banho de chuveiro, né, que não pode faltar jamais Tirar essa água de sal Se não queima demais, a pele está fixada O sal do mar Aqui está o chuveiro Muito bom Tirar um pouco dessa areia, né O grupo tem que dar uma vela É só um café pra beber, irmão, ou não? É, dá pra beber É verdade É doce mesmo É, sou eu É, sou eu É, sou eu É, sou eu Estamos juntos É nóis Prazer, meu O seu nome? Tá guardada O seu nome? Cleit Cleit, né É do Recife, né Sim, sim Beleza, Cleit Boa praia Ives Valeu, valeu É nóis É isso aí É isso aí que é o banho aqui na praia de Boa Viagem É isso aí que é o banho aqui na praia de Boa Viagem